Eu sou o Gava e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser no Parque da Fonte Grande. Hoje a gente tá aqui pra poder desbravar as trilhas desse parque, mostrar um pouco da visão que ele tem pra Bahia de Vitória, Cariacic e Vila Velha. Muito embora hoje o dia esteja chovendo, vamos encarar esse desafio, essas trilhas. Minha noiva tá ali no carro e assim que a gente subir, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem de bom nesse parque, tudo que dá pra fazer aqui. Valeu! Duas pessoas. Cariacica. Não. E aí pessoal, eu sou a Josi. Nós estamos aqui no meio do percurso e eu já vou mostrar pra vocês que nós estamos chegando no mirante do Moshuara. Bom beijo. Pessoal, chegamos aqui no mirante e a gente vai descer aqui pra mostrar um pouco pra vocês. Então acompanha aí pra vocês verem e participarem conosco dessa aventura maneira. Se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve agora, curte aí também e compartilha. E comenta, comenta também. Estamos aqui debaixo de chuva, mas tá aqui ó, esse é o lugar e se não fosse a chuva, né? Se não fosse a neblina, daria pra fazer muitas fotos bacanas aqui. E galera ó, aqui tem rampa acessível. Então, você que quer vir fazer esse passeio, olha que bacana. E tem todo esse espaço aqui pra você vir com sua família, se você quiser fazer piquenique. Infelizmente, a vista hoje não tá das melhores. Se parar de chover depois e sair essa neblina, eu volto e filmo aqui. Olha só que lugar maneiro. E aqui, o parque da Fonte Grande fica próximo à antiga Faesa. Como é o nome da avenida aqui? Ai cara, esqueci. Eu queria subir o drone, mas como é que sobe com essa chuva? Parque da Fonte Grande, Mirante do Mochuara, Recanto da Floresta do Sumaré. E é isso. Não vamos ficar debaixo de chuva, vamos terminar de subir. Lá em cima tem uma cabaninha, que eu vou filmar pra vocês também. E depois a gente vai pro outro mirante. Bom pizza aí? Gente, a gente é muito golpista. A gente tá com roupa fitness e comendo um pedaço de pizza. É, mas olha o que tem pra hoje. A gente não conseguiu parar pra almoçar em casa. A gente parou na padaria, compramos um pedacinho de pizza e todinho. Exato. E é isso. Pizza e todinho combina super. Só que não. Pessoal, chegamos aqui na administração do parque, nessa casinha. E aqui tem, pra você que chega, bebedouro, tem banheiro masculino e feminino. Tem uma área de informações turísticas, que a gente vai pra lá agora. Aí pra você que quer botar seu nome de visita. E tem até um lagarto empanado aqui, ó. É o que? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Lado ruim, empalhado. É sacanagem, velho. Olha aqui a pedra dos dois olhos. Então as cobras estão em conserva, né? Exatamente. Cobras em conserva. Pessoal, tem esse quadro aqui, ó. Com animais reais, tá? Todos eles... E tem aqui na região. É, tem aqui na região do Parque da Fonte Grande. Nossa, essa borboleta dá um close nela. Olha essa borboleta. Perfeita. Linda. Galera, agora a gente vai pra trilha da Pedra da Batata e do Mirante Sumaré. Partiu. E aqui, galera, é contato direto com a natureza. Pra onde você olha aqui, tirando essa parte, né? Do estacionamento, é mata atlântica pra tudo que é lado. E a gente tá chegando agora na Pedra da Batata. Ela se dá esse nome porque ela tem o formato de... Batata. De quê? Batata. Batata. Gente, olha que coisa interessante. Olha isso. Olha o tamanho da pedra. E olha o tantinho que ela tá escorada em cima da outra pedra. Gente, que doideira, né? O que você tá achando da trilha? Bom, uma trilha segura, né? O que é difícil, às vezes. Aqui ela é acimentada, então eu entendi agora por que vem tantos grupos escolares pra cá pra poder fazer esse passeio. Ela é bem segura, bem tranquila. Então, assim, dá pra você fazer de boa. Não tem morros gigantescos, né? Como da outra vez. Então, bem tranquilo. Estamos chegando no Mirante Sumaré agora. E aqui já começam os cenários pra fotografias. Lindo, lindo, lindo. Olha que lugar sensacional. E graças a Deus o tempo tá abrindo. Sim. Ó, aqui a gente tem a vista. Ali, Catedral Metropolitana de Vitória. Segunda ponte. As cinco pontes. A Baía de Vitória aqui. E daqui... Aquela pedra é linda. Não sei se vai dar pra ver, mas lá é o convento. O bom do dia chuvoso hoje é que só tem a gente aqui em cima. Não tem ninguém pra gente poder falar. Então a gente pode gastar o tempo que a gente quiser pra fazer foto, pra filmar, pra tudo. A Baía de Vitória Pessoal, já terminamos essa trilha aqui. Estamos indo pra outro lugar agora. Fique aí, que daqui a pouquinho você vai ver outro lugar sensacional, outra vista incrível. Pessoal, já estamos aqui de novo no prédio da administração. Agora a gente vai fazer a trilha do Caracol. Isso aí. Vamos subir aqui agora. Vamos mostrar uma curiosidade pra vocês. Qual é a curiosidade, amor? Fala, fala, fala da pedra. Então, o parque da Fonte Grande, ele tem 308 metros de altura, tá? E o ponto mais alto aqui do parque é no topo dessa pedra aqui, ó. Lá. O ponto mais alto do parque é o topo daquela pedra. Eu só não vou subir lá hoje porque eu esqueci meus equipamentos de escalada. Com certeza. Mas essa aqui é a trilha e a gente vai fazer ela agora. Essa trilha aqui já é diferente, né? Agora é terra, terra mesmo. É uma trilha de terra. É ideal tênis, né? Fica mais conforto. E o terreno é um pouco irregular também, ó. Cara, aqui é o contato direto com a natureza. Então, pra quem gosta, pode vir. Tem bebedouro. Tem tudo aqui. Estacionamento. Estacionamento. Lembrando que não é permitido aqui a entrada de pets, né? A gente viu uma placa lá na entrada que eu até filmei. Isso. Então, não é permitido. Eu tenho uma curiosidade legal pra falar sobre a gente. É que eu e David, nós temos muita sorte. Por quê? Eu e David, nós sempre saímos em dia de chuva pra poder fazer passeios. Verdade. E toda vez que a gente desce do carro, o tempo abre. Tcharam! Abre não, né? Mas para de chover. Mas para de chover. Mesmo que fique nublado, a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer sem chuva. E quando a gente entra, o que que acontece? Começa a chover. Ó, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado, ó. Terreno com bastante pedra. Provavelmente escorregadio também. Descer é fácil. Subir depois, meu querido. Eu com o meu joelho bichado. E cara, a gente tá fazendo uma trilha que a gente só pegou a entrada. Não sabe nem se tá indo pelo caminho certo. É, aqui era uma nascente há muitos anos atrás. Agora? Agora é só... Folha. É. Nascente de folhas, né? Olha esse tronco aqui. Não parece um rabo de um dinossauro? Não, não parece um dinossauro. Parece o rabo. Parece o da série. Bota o monstro aqui, a imagem. Do... Do Stranger Things? Aham. Misericórdia. A imaginação dessa menina, meus queridos. E ó, os desafios continuam. Aqui é o que que ele quer fazer? Aqui, ó, é o espanta-cabra. Aqui, ó. Só não pode agarrar minha mochila aqui. Cuidado. Bora, bora. É uma paisagem. Olha que lindo aqui. Que lindo. Parece cenário de filme. É, os vikings foram gravados aqui, ó. E, gente, outra coisa sobre esse parque é que as torres de transmissão da Record Globo, SBT, Band, todas estão aqui em cima. Lá na frente eu vou mostrar melhor pra vocês. Por que espanta-cabra? Porque eles não querem que as cabras, os bois entrem aqui. Rádio Novo Tempo, FM, tá? Ó, rádio, as torres, como eu falei, ó. E aqui a gente já tá chegando em outro mirante. Se eu não me engano, é um mirante de Sumaré. E aqui, pessoal, é o mirante Sumaré. Aqui atrás... Ali, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ali é a Pedra dos Dois Olhos. A terceira ponte. O convento. E também dá pra ver aqui a Fábrica da Garoto e o Shopping Vila Velha. E aqui, gente, a gente tem esse cenário, né? Esse campo verde. Lindo demais. Agora a gente vai se aventurar a descer aqui por essa estradinha bonita. Como vocês podem ver, tem uma placa ali. Nada de perigo, né? Atenção, risco de coisa. Então, ó. Beijo. 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 E é isso, galera. Gente, que lugar sensacional. Agora que saiu um pouco da neblina, Pedra dos Dois Olhos, olha isso, gente. Ó, as torres. Toda preocupadinha comigo, ó. Não faz mais jeito. O braço não sai da boca. Então, eu vou subir o drone. Tá ventando um pouco, mas vou tentar mesmo assim. E fique com as imagens aéreas. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um wi-fi. E aqui tem os macaquinhos da cara branca. Aí os guardas do parque deixam essas frutas para que eles possam comer. E galera, chegamos em mais um mirante aqui no Parque da Fonte Grande. Dessa vez o mirante é o recanto da floresta. E a vista que ele proporciona dessa vez é somente de natureza. Ele é cercado pela mata atlântica. Olha isso, que maneiro. E eu não sei se é impressão minha, depois eu vou até perguntar à Josi, se ela também sentiu diferença no ar daqui. Parece que é o ar mais puro, mais leve. E é sensacional você ter esse contato com a natureza. E eu vou subir o drone agora. Vou mostrar para vocês um pouco do alto aqui. E aguarde aí. Valeu! Tchau! 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 Então é isso galera, estamos finalizando o vídeo por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, compartilha, curte. Comenta daqui da cidade de onde você está falando. E fala para a gente também onde você gostaria que a gente conseguisse gravar. Josi, tem tal lugar. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de ativar o sininho para notificações de vídeos. Exato! É muito importante que vocês assistam o vídeo inteiro. Isso! Para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Para conseguir entregar para mais pessoas, né? E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Fui!